Passa IAD, atua metem amizade entre a jovem Sira e a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. Atua criam amizade entre a juventude Sira Nebe Hamahan A e a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, que IAD, a juventude Sira realiza atividade esportiva ou de laço amizade entre o jovem Sira. O chefe de joventude Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, José Gonçalves Barreto, explica que o objetivo é que a jovem Sira, a juventude Sira e a cria amizade. O objetivo é que a jovem Sira, a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, é muito importante. O objetivo é que a jovem Sira, a igreja Evangélica, Assembleia de Deus, é muito importante. Concentro-estimamente nesse momento em relação a jovem Sira é importante. Tudo bem, o objetivo é que a jovem Sira Continua de serre a Maromak e a Dilina ou a Igreja Vila Verde. Porque eu tenho estudantes de uma escola a Dilina. A Dilina, a Dilina da Dilina, deve ser realizado na residência. Não há residência 1, 2, 3, 4, mas a Dilina. E deve ser realizado no ensino um jogo de vida. Isso é o primeiro passo de ensino que eu tenho vida. A gente tem uma potência de violência. E o jogo de competição taxa IAD participa a sua equipa Ramutoxana Louricinhat, composto a sua equipa Manewalo na equipa FETO. Entretanto, o jogo não era assim ser lá durante fulano ida. A rua abertura é fulano outubro, não se termina e a lorra no Louricinhat Lima fulano novembro. David Gonçalves, Díaman. A rua abertura é fulano, não se termina e a lorra no Louricinhat.